O volante do Queiroz tem mantido sua regularidade no timão, embora tenha sido negociado com o Zenit, ele está atuando com a mesma consistência apresentada em 2022, quando participou de 66 dos 72 jogos da equipe. Até o momento, ele jogou todos os 5 jogos do Campeonato Paulista e tem mais de 400 minutos em campo. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! A regularidade de Dua é fundamental para o Corinthians, já que o time ainda enfrenta dificuldades para encontrar uma dupla de volantes consistentes, isso devido à sequência de lesões de jogadores do setor, como o Michael, por exemplo, que teve seu pior desempenho da carreira no ano passado, segundo o próprio jogador, e Fausto Vera, que está voltando depois de ter se lesionado contra o RB Bragantino na primeira rodada do estadual. Paulinho e Cantillo ainda estão se recuperando de lesões. A surpresa positiva do time tem sido o Rony, que tem preenchido a lacuna na posição, quando outros volantes estão indisponíveis. Até agora, Dutem 87 jogos com a camisa do Corinthians. Desde 2021, está apenas a 13 partidas para chegar a 100, marca expressiva para um jogador tão jovem. Durante o Paulistão 2023, ele pode jogar até 7 partidas, incluindo a fase de grupos e a final, caso o Corinthians chegue lá. Se isso acontecer, o jogo de número 100 de Duqueiroz pelo Corinthians pode ser na fase de grupos da Libertadores. A negociação do volante alvinegro com o Zenit foi realizada com o objetivo de manter o atacante Yuri Alberto no Corinthians. Duque foi cedido sem custos de transferências, mas só deve se apresentar no meio do ano. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!